Olá, boa noite! Hoje eu tô um pouco rouca, mas isso não me impede de estar aqui em mais uma noite de histórias com pijamas pra vocês. Hoje nós temos dois livros muito legais, onde nós falamos sobre medos nos dois. Olha só, meus convidados já estão entrando, que é o Marco e o Luíde. Eles vão ler aqui sobre um livro muito bacana, que chama Quem Tem Medo do Escuro. Eu vou mostrar pra vocês. E antes a gente vai conhecer um outro medo, que é Quem Devorou a Tiaís. Deixa eu ver quem tá chegando, vamos esperar uns dois minutinhos. O Miguel já tá chegando. Tudo bem com você, Miguel? Ah, minha amiga Thaís entrou aqui também. Oi, Thaís! Hoje eu vou precisar de muita água. A Isa também já tá aqui. A Isa não pôde vir na semana passada, que teve prova, né? A Isa também acabou a... acho que a luz. Tem muita gente que tá passando por isso. Tecnologia, às vezes, acontece isso, né? Também tô com saudades, Miguel. Vamos ver quem tá entrando aqui. O Marçal, meu amigo também, de nossa, de tanto tempo. Então, olha só, boa noite, Isa. Nós vamos conhecer, então, conhecer, então, a história de Quem Devorou a Tiaíris. Deixa eu ver essa aqui pra não refletir. Que é uma história muito bacana. O pessoal vai entrar aqui. A Maria Júlia já tá entrando. O Nicolas já tá entrando. O Thomas também. Boa noite, coraçõezinhos. Obrigada! Deixa eu ver quem tá aqui. E a Maria também tá entrando. Camila. Muita gente entrando aqui. A Vanessa. Depois vocês me falam o nome das crianças pra eu poder falar um oi aqui pra vocês. Nós realizamos agora há pouco o sorteio do Tá Tudo Bem Agora, que foi um livro muito legal do Tatuzinho, Tatulho. E a gente já deixou disponível, né? Que a vencedora já ganhou. Já vai receber logo esse livro, tá? Ah, o Matheus também tá aqui. Muito bom, Matheus. Quando vocês entram pelo pelo perfil da mamãe, a Tiaíra não sabe o nome. E eu me confundo toda. Então, vocês podem escrever que eu falo um oi aqui pra vocês, tá? Bom, gente, então, hoje o nosso primeiro livro será Quem Devorou a Tiaíris. Alguém conhece esse livro? Vamos ver se alguém conhece. E tadinha dessa chinchila. É uma história de uma chinchila. E aí ela, a Tiaíris some e ela fica, meu Deus, quem comeu a minha tia? Porque lá no apartamento que ela mora, né? Tem um monte de outros bichos que moram lá. Tá vendo, Francisco? Tudo bem, Francisco? Ah, olha quem tá aqui também, o Luca e o Benício. Oi, Benício, oi, Luca. Sejam bem-vindos. Então, é um prédio onde moram ursos, crocodilos, tá vendo, lobo? Um monte de gente que mora aqui, né? Ah, então, ah, e também tem a Tia do Luíde e do Marco que já estão aqui pra assisti-los. Eles vão entrar daqui a pouquinho. Eu vou ler um livro antes e depois eles já vão entrar. O João Paulo já tá aqui. Ah, Maria Clara, um beijo. Tem gente entrando pela primeira vez. Ah, não conhece essa história? Então, tá bom. Então, vamos preparados pra primeira história? Vamos lá? Olha, meu Deus, é uma história muito interessante. Eu adoro quando tem essas sombras. O que que a gente entende dessas sombras? O que que vocês estão vendo nessas sombras? Perigo? É isso? O que será que tem aqui? Ih, o Miguel tá falando que é perigo. Pode ser. As sombras nós vamos só ver lá no final. Olha, tem outra Tia do Luíde e do Marco aqui também. Que legal. Eles já vão entrar aqui os dois. Olha, nossa ganhadora, Cintiane. Boa noite. Você que ganhou o livro do Tatu. Perigo. Isso mesmo, Isa. Ana Clara também entrou. Boa noite, Ana Clara. Então, vamos lá, gente. Vamos conhecer o nosso primeiro livro. Quem Devorou a Tia Iris? É a história de uma chinchila muito legal. Olha só, a minha tia Iris, ela mora, ela é minha tia preferida. Ela e a mamãe me traz aqui de vez em quando pra passar o dia com ela. Então, a gente também passa às vezes o dia na casa da nossa madrinha, na nossa tia, em si. Mas a mamãe diz que coceira no nariz, sabe aquela coceirinha no nariz que a chinchila sente? É sinal de perigo no ar. A tia Iris sorriu e diz, não se preocupe, nem um pouquinho, mas eu notei que ela subiu as escadas bem rapidinho. Então, tem aqui a nossa chinchilinha. Ela veio visitar, passar o dia com a tia Iris. E ela falou, não se preocupe, né? E aí, lá se foram elas pro apartamento da tia Iris. Hum! É porque no primeiro andar mora uma família de ursos invocada. A gente passa por ali devagarinho, mas eles fazem uma cara bem zangada. Olha isso! No segundo andar mora um crocodilo. Algo me diz que ele é bonzinho. Bonzinho até demais, com aquele sorrisinho tranquilo. E lá se foram elas subindo. Tá vendo, Luísa? Ana Flávia também que entraram. Uma família de lobos mora no terceiro andar. E sempre que olham pra gente, eles começam a babar. Olha essa família de lobos. Quando passam as chinchilas. Ainda bem que no quarto andar não tem ninguém ainda. Tá, Glió? Pra venda. ou não tinha. Esse livro traz alguns mistérios. Olha isso, como a gente tem que ter atenção. Quero dizer, não tinha. Até ontem, a tardinha, porque a tia Iris desceu pra jogar o lixo fora e ela não voltou mais. Então, ela tava ali na casa da tia Iris, que é na cobertura. Quando ela desceu pra jogar o livro fora, ela não voltou. Tô rouca, tá vendo? A Luísa e a Cami que percebeu. Hoje eu tô rouca, eu tenho que beber bastante água. Não quer ser devorado, Miguel? Pois é, quem será que ela sumiu? Olhei no corredor e só encontrei o seu chapéu. Oh, meu Deus, uma outra pista. Desci devagarinho as escadas, mas nem sinal dela. Tia Iris tinha desaparecido. E aí ficou claro pra mim. A tia Iris foi devorada. Eu tinha que descobrir quem foi. Então, eu bati primeiro no primeiro andar. Bati na porta de leve com o nariz coçando sem parar. Lembra quando o nariz coçava era sinal de perigo? Logo depois, a porta se abriu e apareceu um ursinho. Então, eu perguntei. Quem devorou minha tia? E o urso coçou o focinho. Não fomos nós, diz ele. Estamos vendo televisão. Vai passar urso na cozinha. É a nossa maior diversão. Hum, eles gostam de programas de chefes, sabe? De culinária. Achei que era verdade. E subi pro segundo andar. Não gosto daqueles dentes pontudos. Bati na porta sem hesitar. Tum, tum, tum. Logo vi que a porta se abria. Estava lá uma boca comprida. E eu falei. Quem devorou minha tia? E ele respondeu em seguida. Não fui eu. Ele foi falando. Agora, com licença. Estou com os amigos instalando a banheira que eu acabei de comprar. Preciso entrar. Ai, olha só. Ele convidou o tubarão. Convidou o hipopótamo, a cobra. Estava lá todo mundo na banheira do jacaré. Achei que era verdade. Então, subi pro terceiro andar, onde moravam os lobos. Logo depois, a porta se abriu. E aí, só uma pequena frestinha. Perguntei, então. Quem devorou minha tia? E o lobo deu uma lambidinha. E aí? Daí ele falou. Quem devorou sua tia? Não fomos nós. A gente mal se fala. Estamos todos na maior paz. Fazendo yoga na sala. Olha, eles fazem yoga tudo junto. Também achei que era verdade. Então, o que fazer? Afinal, quem devorou a tia Iris? Subi as escadas pensando. Será que foram os lobos? Será que foi o crocodilo? Será que foram os ursos? Mas daí, de repente... Ai, o chapéu da tia Iris. E lá estava ela, inteirinha. Tia Iris, você não foi devorada? Devorada? Nem pensar. Eu fui visitar os amigos que acabaram de mudar. Subimos a escada e eu perguntei. Gostou dos novos vizinhos? E a tia Iris falou. Sim, são leões. E era o mesmo. E estava olhando para nós. Vizinha chinchilas, disse um leão. Que imensa satisfação. Queremos recebê-las aqui. Para fazer uma bela refeição. A tia Iris sorriu e disse. Não se preocupe, nem um pouquinho. Mas eu notei que ela subiu a escada bem rapidinho. E lembram das sombras que estavam dando um monte de perigo? Será que são mesmo perigos? Será que atrás do medo, dos nossos medos, não podem ter outras coisas que não sejam os perigos? E sim a nossa imaginação? Vamos conhecer um outro livro agora. Agora eu vou chamar aqui meus convidados. Vocês gostaram desse livro? A tia Yara adora esse livro. Já estou mandando convite para o Miguel e para o Luíde. Ah, o Miguel está falando que gostou. Muito legal, né? Então, porque às vezes a gente fica imaginando que pode ter tanta coisa ali acontecendo. Alguém devorando alguém. E o que será que era isso? Ah, era só ele comendo uma linguiçinha. Oi! Nossa! Nós temos três convidados hoje. É. Luíde, Marca e Panqueca. É isso. É a primeira vez que um gato vai participar do Histórias com Pijamas. Legal. Muito legal, né? Olha só. Antes da gente começar, está com um monte de gente aqui entrando. Eu já sei que tem duas tias assistindo de vocês aqui. E mais. E mais gente. Vai entrar os amigos. E aí o que... O Arthur gostou da história. Muito bem, Arthur. Olha só. Antes da gente começar, eu preciso que vocês se apresentem. Fale o nome de vocês. Quantos anos vocês têm. E qual cidade que vocês moram. Eu já sei. Mas as pessoas ainda não. Audiência não, né? Audiência não. Isso mesmo. Tá bom. Meu nome é Luíde. Esse aqui é o Caçulhinho Marco. A gente mora em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Por exemplo. Ele nasceu, eu não me lembro, Marca. É. Só para falar o nome e quantos anos tem. Tá. Eu tenho 10. Vou fazer 11 em 30. E o Marco tem 8. Muito bom. Vocês treinaram o livro que vocês vão ler hoje? Sim. O que vocês acharam do livro? Gostaram? Ah, é bem legal. É. É curtinho, mas bem legal. É curtinho, né? É igual esse aqui, né? É. Bem curtinho. Eu acho que esses você já conhecia. Não conhecia, Luíde? Sim, sim. Hum, o Marco também. É, porque a Tia Yara adora esse livro. Preparados? Vamos começar a leitura. Então, como a gente vai fazer? Vocês vão lendo e eu vou mostrando a parte que vocês vão lendo. Então, vocês não se preocupem de ter que mostrar o livro que a Tia Yara vai mostrando. Combinado? Tá bom. Então, tá bom. Tá bom. A gente vai alternando. Eu leio uma página e ele lê uma, tá? Do jeito que vocês quiserem. Se você resolver passear na pista dos pés pela noite, vai ver que nada é igual quando o dia está claro. E parece uma pintura. O sol vai desaparecer do céu e a luz vai brilhar redonda como um balão. As formas vão surgir da floresta e se esticar pelo chão. Mas não é preciso se preocupar e nem ficar com medo. As formas são apenas sombras dos galhos, de arbustos e arvoredos. É verdade. A escuridão é cheia de coisas que rangem, quebram e estalam. Coisas que pulam, coisas que gemem. Parece até que essas coisas falam. É estranho. Mas você verá que é só um texugo fazendo um lanchinho escondido entre os galhos e ramos sozinho. Talvez ele pare para conversar ou brincar um pouco para se divertir. Depois ele vai acenar. Obrigado e se despedir. Se você sair no escuro, fique sempre atento. Olhe para os lados e observe cada movimento. Saindo de trás das árvores, os morcegos vão surgir. Você vai apenas perguntar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu, hein? Eu ia ter medo do morcego. Uma grande coruja você vai ver pairando no céu estrelado. Uh! Uh! Ela vai piar. Então voar para o outro lado. As corujinhas no ninho estão prestes a adormecer. Mas antes elas cantam uma cantiga para você. Mas será que existem monstros onde você não pode ver? E você pensa, estarão me seguindo? Preciso correr. Não se preocupe. São apenas ouriços andando perto do muro. Estão voltando para casa e não há nenhum monstro no escuro. Mas se você sair à noite e sentir saudade do dia ensolarado, lembre-se de que brincar ao luar pode ser muito engraçado. Você pode nadar em lagoas cintilantes e observar os peixes coloridos. Esse é uma estrela cadente cruzar o céu. Você pode até fazer um pedido. Quando ouvir um som agudo ou mesmo um grunhido, poderá ser apenas um cão dormindo ou talvez um gato escondido. Você vai ouvir barulhos à noite e perguntar o que podem ser. Eles podem parecer assustadores, mas é só porque você não pode os ver. Então, se você está com um gato escuro e acha que precisa tomar cuidado, lembre-se de que não está sozinho e alguém sempre vai estar ao seu lado. Você vai ganhar um beijo ou um abraço e talvez ouça uma história. Depois vai bocejar e saber que é a hora de guardar tudo isso na memória. Cintilante sobe o brilho leve do luar, seguro e aquecido, você pode se acomodar. E quando pensar em tudo que viu, vai perceber que não há a temer. Que não há nada a temer. À noite está as piadas e latidas, mas tranquilo você pode adormecer. Muito bom! Excelente! Então, quer dizer que às vezes a gente vê alguns barulhos e aí a gente fica pensando que é alguma coisa. A raposinha também era isso, mas não era nada, né? Não, não era nada. Era só uns animais. Mas muita gente tem medo do escuro. Vocês já tiveram medo do escuro? Eu sim. Você lembra quando lançou aquela foto da Momo do sei lá o quê? Nossa, eu morria de medo. Da Momo, né? Nossa, você e todas as crianças e alguns adultos também. Não conseguia olhar. E como vocês conseguiram não ter mais medo do escuro? Porque tem muita gente que assiste que ainda tem medo do escuro. Ah, você me ajudou e depois eu descobri que ela é uma mulher e metade galinha. É verdade. Uma galinha não pode fazer mal, né? O máximo que pode é dar uma bicada. É verdade. Nossa, o que é isso que você fez, Marco? A máscara do Marshmallow. O DJ. Esse daí, você tinha medo do Marshmallow? Não, ele gostou. Ah, tá. Então, esse é só pra mostrar. Não era pra mostrar que você tinha medo. É, eu não tinha medo. Mas eu vou te falar uma coisa. Vocês usaram uma técnica muito importante. Porque uma coisa pra gente vencer os nossos medos é deixar eles mais divertidos. Então, se alguém tiver medo de fantasma, pode virar em um Marshmallow. E aí fazer a máscara do Marshmallow que parece uma máscara de um fantasma. Olha que ideia bem boa, hein? E me fala uma coisa. Quando a gente leu esse livro, vocês sentiram algum sentimento? Sim, eu senti seguro. Seguro. Não teve vergonha? É, a gente passou meio que uma hora planejando, entendeu? Eu fiquei preocupado. Preocupado? Um porco. Você tava preocupado? A Tchera não ouviu porque travou um pouquinho. Fala de novo, Marco. Eu tava suando que nem um porco. Ah, você tava suando? Ai, tá vendo? Às vezes vem, mas a gente consegue superar. E vocês, ó, leram direitinho. Um monte de gente escreveu no meio da história. Que fofos, que lindos. Mandaram um monte de bichinho, raposinha, oriço. Fez o maior sucesso. Mandaram um monte de coração, ó. Parabéns pra vocês, hein? Eu adorei que vocês aceitaram o convite. Eu sei que é tarde porque vocês dormem mais cedo. E mesmo assim, ficaram até essa hora pra ler o livro aqui com a Tchaiara. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar pra quem tá assistindo vocês? Não tenho medo do escuro. É! Pode ser. Tem que ir aos poucos, vai poder, né? Não ter medo do escuro. Pensar que a gente que vai imaginando. Ó, lindos. Leram muito bem. Tá vendo? Tem um monte de mensagem. Maria Clara e João Paulo adoraram. Que bom! Muito fofos meus sobrinhos. A sua tia tá fazendo, amor. Um monte de gente tá mandando um oizinho, né? Tem gente que ainda tem medo. Tudo bem. Mas pensa assim. É o medo real ou é o medo imaginário, né? E aí pode pensar igual a corujinha fez. Ela tinha medo, mas aí ela começava a pensar que não era nada daquilo. Que era da imaginação, né? Você vai ouvir barulhos à noite e perguntar o que pode ser. Eles podem parecer assustadores, mas é só porque você não pode ver, né? Mesmo? Sempre quando a gente termina de ler uma história, a gente faz uma respiração pra se preparar pra dormir. Aí a gente inventa do que que pode ser a respiração. O Pedro tá falando que adorou. Acho que é o seu primo. Ah, meu primo! Depois me fala no WhatsApp. Ah, a tia Mônica também tá mandando um beijo. Olha, nós vamos fazer uma respiração. Do que que vocês acham que pode ser essa respiração? Fala você. Respiração pra não acordar no meio da noite. Coisa que eu faço há três dias atrás. Você tá acordando no meio da noite? Boa! Então, olha só. Ah, a Luísa falou que ama ouvir as historinhas aqui. Muito bom! E alguém deu uma nota de mil... Ah, o Miguel deu um monte de nota de mil. Um zilhão. Um zilhão. É, a Isa também. Eu acho que a gente pode fazer uma respiração da chinchila. Lembra que quando a chinchila via perigo, ela fazia assim com o nariz? A gente pode fazer uma respiração assim, né? A tia Inês tá mandando um beijo também pra vocês. Viu? E aí a gente pode fazer três vezes e depois a gente faz uma respiração bem comprida. Por quê? Porque quando acordar no meio da noite, se a gente faz dez respirações, Marco, bem comprida assim, sabe? Enchendo o peito de ar. Segura e solta devagar. O sono volta. E aí não tem problema de acordar. Mas nós vamos fazer da chinchila, que não é uma respiração tão comprida. É uma respiração curta. Tem que mexer o nariz. Preparados? Vamos lá! E depois a gente pode fazer uma comprida. Pra relaxar. As respirações mais longas são respirações que ajudam a gente a relaxar. As respirações curtinhas, igual da chinchila, são respirações que ativam a gente. Então quando a gente tem algum medo, alguma coisa assim, uma preocupação, a gente pode fazer uma curtinha pra poder ajudar nos nossos pensamentos. Vamos fazer uma curtinha bem rapidinho, depois uma comprida pra terminar? Tá bom! Então, um, dois, três e... Marco! Muito bem! Lindo! Isso! Então, obrigada por vocês participarem do Histórias com Pijamas. A Tia Yara amou. Vocês foram demais. Eu não vi nada de vergonha. Só coragem aqui. Todo mundo adorou. Um beijo pra mamãe e pro papai, que deixaram vocês participarem desse momento. Ai, olha, com um filtro. Eu nem sabia que dava pra pôr filtro quando a gente tava fazendo a live. Eu aprendo tanto com essas crianças que vocês nem imaginam. Vixe! Desculpa a minha voz rouca. Mas olha só. A gente, então... Depois eu vou gravar. Vou colocar no YouTube pra gente ficar sempre com essa live salva. Obrigado, meus amores. Um beijo. Uma boa semana pra todo mundo. Oi, pode falar. Dá pra ver a live antiga pelo Instagram. Dá, dá pra ver também. Vai ficar os dois gravados. No YouTube e no Instagram. Meus famílios. E coloca tudo no zap zap. Aí você manda no zap zap o link depois pra eles verem, né? Querem falar alguma última mensagem? Tchau! Tchau, meus lindos!